Olá, amigos! Bem-vindos ao vídeo do canal! Hoje, o Eric está aqui comigo no MineBraft! Porque hoje, eu e o Berby... Fala, Berby! O que faremos no vídeo de hoje, Berby? Eu desconheço esse Berby aí. É você, Berby. O que faremos no vídeo de hoje? A gente vai correr. Eu vou começar já. Alô. Ok, galera. Meteoros caem no Minecraft. O caos está acontecendo. Meteoros tomam conta do Minecraft. E eu e o Berby devemos sobreviver. Certo, Berby? Sim, e eu já sei como sobreviver. Fale para B. Fica aqui, ó. Meu Deus! O meteoro caiu aqui do meu lado! Viu só? Se você me seguisse, você não ia sofrer disso. Temos problemas. Temos problemas. Devemos fugir do meteoboro. Vou pegar o madeiro. É a melhor coisa que eu faço. Mara, o melhor jeito de você se proteger do meteoro é você estar no meteoro que já caiu. Entendeu? Não. Me fale uma vez que dois meteoros caíram no mesmo lugar. Eu nunca vi nenhum meteoro caindo. Então. Porque já caiu um na época dos dinossauros. Tô preocupada com a analogia dele. Confia, Mara. Confia em mim, tá bom? Eu tô pegando madeira aqui. O que a gente vai fazer? Me diga. Não tenho ideia do que iremos fazer Berby. Mas nós devemos tentar sobreviver. Será que seríamos capazes de pegar um diamante? Porque a cada minuto que passa, os meteoros começam a cair mais rápido e mais rápido. Seríamos capazes de sobreviver a tamanho e a destruição? Atualmente, o meteoro cai de 4 em 4 segundos. Não. De 10 em 10 segundos. De 10 em 10 segundos? Eu acho que ele tá caindo de 10 em 10 segundos aí. Tô sentindo, hein? Eu acho que tá caindo de quase uns 20 segundos, Mara. Não, acho que é 10 em 10. Agradeço. Ah, o Flores vai pegar fogo ali. Opa. Tô escutando, tô escutando. Tô saindo daqui. O Flores vai pegar fogo, hein? Devemos ter cuidado, Berby. Peraí, então a gente não pode fazer uma casa de madeira. Ou vai fazer uma casa de madeira pra ser hard core. Será que a gente consegue fazer uma de terra? Acho que de terra é mais seguro do que a de madeira. Mara, vai dar no mesmo, Mara. Tenho certeza. Eu acho que o seu mais seguro, Berby. Eu não sei não, hein? Opa, o meteoro caiu lá dali. Meteoro caiu ali. Calma aí, eu acho. Calma aí, eu quero olhar o que tem dentro do meteoro. Eu não olhei ainda o que tem dentro do meteoro. Tem pedra, Mara. Tem pedra, Mara. Eu olharei. Tem bloco de obsidia. Dá pra gente fazer um portal pro The End, hein? Pro Nether. Ó, vamos então lá. Será que cai meteoro lá? Olha, eu não duvido de nada, mas tem meteoro caindo em todos os cantos. E meu Deus! Ai, quase, 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 quase. Tem mais meteoro ali! O mundo tá acabando, é a área dos dinossauros de novo! Ô, Mara, achei que você era um drago, viu? Eita. Não, o meteoro tá claramente indo atrás de você, Mara. Peguei preda, peguei preda. Eu não quero mais falar com o Eric, não. Eu peguei também, eu peguei. Vai fazer a... Vai fazer a casa de terra mesmo? Vai você aí, faz uma pá, pega aí, vai te embora. Oxi! Você acha que eu sou o quê? Eu sou as empregadas, não sou? Bob, o construtor, menino, vai-se embora. Os meteoro tão vindo. Não, não é, Bob! Tá explodindo ali, tá explodindo. Quem você tá pegando? Meu Deus, eu juro que me assustei com você, Mara. Mas por quê, velho? Porque você surgiu do meu lado, eu não te vi chegando. Tô pegando, tô pegando. Vou pegar essa craft table aqui, que é a melhor coisa que eu faço. Ah, tá, achei que era minha. Já ia dar uns tapas, não sei o que. Ah, não. Já ia dar uns tapas. Calma aí, dos meteoros caem bloco de carvão, posso usar esse bloco de carvão aqui que sai do meteoro? Yey! Boa, boa. Peguei um bloco de carvão que veio do meteoro. Já, já peguei bastante terra aqui, Mara. Faça a nossa casa, Berb, para ver se ela sobreviverá ao meteoro. Ok. Ai, menino, caiu o meteoro aqui. Eu vou sair daqui, Mara, porque... Tá bom, já que você fez aqui, então eu vou usar isso aqui de base. É, faz, faz, faz. Tem porta, eu vou fazer uma porta. Faz a porta aí, não tem. Vou te dar... O Eric vai fazer a nossa casa para a gente sobreviver dos... Ai, menino! Toma a porta! Você tá na minha frente, né? Toma a porta aqui! É só você ficar na... Tá bom. Ai, que casa terrível. Obrigado, obrigada. Que? Tá feia, Eric. Tá bonita, né? Ah! Tá bom! Calma aí, então eu vou deixar bonito. Tá bonita, não. Calma aí, eu preciso de mais terra. Mais terra? Mais terra, Mara. Toma um pó de ferro, toma um pó de ferro. Não, Mara, pega terra para mim, oforgada! Eu tô fazendo tal coisa! Mas, então que você pegue madeira para mim. Errei. Terra para mim! Ah, eu tenho todas as fases da picareta com essa fase de diamante. Cadê? Cadê minha pá? Tá ali, ó. Cuidado pro meteoro não acertar ela. Olha os meteoros caindo, meu Deus do céu. Mara, eu não tenho como tomar cuidado, Mara. Tá ficando bonita mesmo, hein? Ele fez um telhado aqui, ó. Diferente, diferenciado. Caiu um meteoro... Eu acho que meteoro não cai em casa de... Meu Deus. Mara. Eu acho que sim. Eu acho meteoro... Se cair nessa minha casa, eu ponho o C aqui no teto. Eu acho que meteoro... Por que eu no teto, velho? Porque daí cai, não sei, não cai na casa. Eu não sou o para-raio. Mas você é um dinossauro. Não sou. Mas aí vai quebrar mesmo tua casa. Se eu fosse o dinossauro e ficasse ali, ia quebrar mesmo, né? Não, você também não é assim desse jeito. Exatamente. Calma aí, Mara. Ó, tá bonito. Tá bonito, Mara. Tá bonito. Tá ficando bonito. Eu vou ali pegar um pouco mais de ferro. Termine a casa, Eric. Eu quero ver ela pronta quando eu voltar. E quantos meteoros caindo, hein? Bastante, Mara. Tô sentindo os meteoros caindo aqui. O mundo tá acabando aqui pelos meteoros a cada momento que passa. E eu que não quero sentir mim aqui. Ó, a casa tá bonita, hein, Eric. Você não sabe o que que é? Não. Vamos na lógica. O que que é isso aí, Mara? É um bloco de neve. Exatamente. Pra... Pra nada, pra... Faltou terra? Não, isso daí é pra esfriar aqui dentro, entendeu? É o nosso ar-condicionado. Ah, não. Você não fez o ar-condicionado? Eu fiz o ar-condicionado, Mara. Por favor, me respeite. Por favor, me respeite. Acho que a gente tá salvo do meteor aqui dentro, hein. Será, Mara? Eu... Eu não sei, Mara. Ai, eu... Ih, ih, ih. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Me assustei, Mara. Calma, só foi a porta. Dá pra ir cá. Foi só a porta? Ó, ó. Vai-condicionado, tá aqui? Pronto. Vai-condicionado, tá aqui. Tá tudo bem, ó. Tamo salve dentro da casa. O meu FPS não tá. Eu já... É, aqui tá travando mais. Eu já sei o que nós podemos fazer, Mara. Fala, baby. Nós podemos ir atrás de diamante. Aham. Fazer picareta de diamante. VEDAAA! Ai! Ai, o que? O ar-condicionado tá aqui ainda! Ah, ainda bem. Eu falei, ó. É só fazer o ar-condicionado na casa inteira. Mara. Meu Deus! Caiu do lado aqui, Mara. Caiu do lado. Olha, atrás da casa, por favor. Eu não quero, velho. Eu tô com medo. Pode olhar, pode olhar, pode olhar. Meu Deus, é, aqui. O ar-condicionado tá vivo. Vou ficar embaixo dele. Eu acho que ele é seguro. Eu tô travado, Mara. É isso que eu vou fazer. Eu vou cavar pra baixo. O meteoro não cai embaixo não. O centro da terra. Eu coquei, Mara. Com licença, o mundo tá acabando. O mundo tá acabando. Tô cavando pra baixo pra me salvar. Eu coquei, Mara. Eu sou campeã, morreu pro meteoro, morreu pro creeper. Ah, não ferrando pro creeper, aí. Pera, pera. Eu vou conseguir sair daqui. Mas eu não consigo sair daqui, Mara. Ah! Ai. You have no idea what I've just done. O que que aconteceu? Meu Deus do céu, eu cavei pra baixo, caindo no negócio. Eu tava com pouca vida. Aconteceu, ela tá vivo ainda. Tá vivo? É, você virou exorcista. Essa cabeça tá pra trás. Boa, Mara. O que que foi? Você morreu aí de queda. Ah, mas faz tempo. Sério, pra mim apareceu agora. Pera aí, TP. Não o que é isso? Ui, Eric. Mara, eu não tenho direito, Mara. Me teleporta. Você já tá aqui. Ah, você tá lagado. Eu tô muito lagado, Mara, então. Vamos, Berb. Vamos pegar o diamante. Vamos usar os meteoros pra fugir. Eu vou tentar, Mara, eu juro. Aí, fui, apareci. Ok, ok. Então, em frente aos montos. Eu tô na lava, Mara. Eu sei. Eu sei. Ok, eu estou voltando. Eu tô do seu lado. Eu tô do seu lado, Eric. Pegue na minha mão. Eu tô voltando pro mesmo lugar toda hora, Mara. Opa. Não, não resolveu, não. Tô voltando pro mesmo lugar, Mara. Você tá na minha frente, Mara. Você tá na minha frente? Não. Definitivamente não. Ai, eu tô tomando flechada, Mara. Tá tudo bem aí, Eric? Com a sua vida? Opa. Eu tô dentro do buraco, fugindo dos meteoros. O meteoros tá tudo lá em cima. Eu quero ver o mundo. Como é que ele tá depois? Agora sim. Temos um problema, Eric. Devemos achar o diamante e fazer o que que você falou que era pra fazer? Exatamente. Daí nós pegamos os obsidianos. Mas o que que é pra fazer? Eu não entendi. Tô tentando falar. Pega picareta de diamante. Pega diamante, faz picareta de diamante. Pega obsidianos dos negócios lá. Monta uma casa de obsidianos. Gênio! Gênio! Vamos! Vamos nessa, Eric. Nós podemos fazer a casa com o próprio meteoro. Daí é uma casa de meteoro, entendeu? Gênio! Ok, vambora. Eu vou achar esses diamantes agora pra gente. A gente vai se salvar dos meteoros. A gente tem que ver como é que tá o mundo lá fora. Porque do nada começou... De meteoro. Eu vou achar os diamantes, Eric. Cuida das carnes do forno. Meus itens. Não, menino. Se você quiser pegar lá em cima, eu não recomendo. Eu tive que descer. Eu tô bem nada, eu tô bem nada. Eu tive que descer para sobreviver, entendeu? Toma, toma pedra. Toma pedra pra você aqui. Ah, muito obrigado. Vou bater aqui com a pedra na pedra. Vai que sai fogo. Tá que eu chutei, toma. Ó, obrigado. E agora? Agora vai. Agora sim, Mara. Muito obrigado. Qual que é a camada do diamante? Alguém lembra? Ah, eu lembro. Qual que é? Quando eu lembrar, eu te aviso. Tá bom. É ou é do... É 14 ou é 12? Não. Não sei. 9? Tem nada a ver com... Eu não me lembro de 9. Eu lembro que tinha 9. Você me pergunta e fala que não é. Mas eu acho que não é. Entendi. Eu não me pergunto, então. Eu acho que é aqui. Na 10. Já estamos? Já estamos. Na 10. Não, 10 é lava. Não, não. Não tem nada a ver. Ó, achei redstone aqui mesmo. Boa. É, estamos perto, então. A minha picareta de ferro tá acabando, hein? Quer falar no adão? Eu tô com uma picareta aqui, ó. Poderosíssima. Foi o que você me mandou, né? Foi o que você me mandou. Eu vou quebrando pro outro lado aqui, que com certeza... Achei! Ai! Não, me pergando. Diamante! Não, não, não. Achei, Eric! Não, 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 não. Diamante! 6 diamantes ainda por cima! 6! 2 picaretas, acertinho! 2 picaretas! Vamos nessa! Pegar lá os blocos de obsidian. Bora, 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 bora. Joguei! Ó, deu certo. Cadê o... Cadê o... Cadê o Estebo lá? Que você pegou? Tá na minha malda, na minha mãe. Vamos embora na missão de fugir dos meteoros! Vamos embora, vamos embora. Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. Vamos subir aqui. Não, tem que fazer a picareta mesmo. Bota aí, bota aí. Vamos fazer, vamos fazer. Eu vou subindo, eu vou subindo. Vai. Toma picareta, toma picareta. Cê, toma. Muito obrigado. Cadê? Joguei em Cê. Vambora! Opa, peguei, peguei. Saímos em algum lugar, mano. Oxi. Na caverna. Ah, não, tudo bem. Eita, priu lá. Meu Deus, chegamos no final. Ok, precisamos pegar as obsidias agora, Eric. E das obsidias... Tô pegando uma tiga. A gente faz a nossa grande casa. Deixa eu ver como é que tá o mundo aqui fora depois do meteoro. Pera impressão minha ou tem bicho? Tem bicho aí, Mara? Tá de noite, homem. Ai, ferrou então, Mara. Tá de noite. Ferrou então, calma. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Calma aí, não, mas dá, mas dá, mas dá. Tô aqui fora. Meu Deus, o mundo tá cheio de meteoro. Tá desgraçado o mundo aqui. Tudo bem, tudo bem. Então tá, coletaremos obsidias que serão necessários para nós irmos fazer a nossa casa, Eric. Nós conseguiremos. Cuidado com o mundo. Você faz a casa de obsidias e eu faço outra casa, Mara. Mas o que, menino? Não, se você achou genial a de obsidias, você vai achar genial a outra que eu tô pensando aqui, Mara. Você não vai fazer de carvão, né? Não, imagina. Aí carvão também ia ser, né, Disney. Vai fazer de quem então, menino? Com filha, Mara. Nossa, a última casa foi destruída. Acabou, vou pegar obsidias. Foi destruída? Você falou que o ar-condicionar tava lá. Cadê? É, procura ela aí agora. Cadê a casa? Não tem mais. Olha o mundo, Eric. Não acredito, Mara. O mundo é apenas um grande meteoro. Tem um meteoro ali caindo. Muitos meteoroos. Ó, pouquinho sobreveu, hein. Mas vai morrer agora. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Tenho 10 obsidias, Eric. 10? Coletemos mais. A gente precisa de bem mais, Mara. Precisa de mais, precisa de mais. Bem mais. Precisa de o quê? Umas 40, Mara. Não. Menino? Um pack. Um pack. Meu Deus, tem um porco aqui. Coitado do porco. Ah, eu fiquei com dó agora. O que foi? Mara, vem aqui ver, Mara. Deixa eu ver. Tô chegando. Vem. Onde que é? Cadê você? Oi. Mara. Oi. Eu desafio você achar o porco. Por quê? Sem quebrar. Eu escutei um rum. Escutou, né? Escutou. Eu escutei um rum. Ele tá embaixo da obsidia, né? Quase. Ele tá aqui. Cadê ele? Sobe aqui, Mara. Calma aí. Aqui, ó. Meu Deus. Tô com o bote dele, mano. Mara, por que você... Você vai ficar preso aí agora. Eu sou de comida, Eric. Vai ficar preso, né? Verdade. Você é de comida. Foi uma boa ideia. Ok, pega mais antes que... Piores, meteoros. Vai pegando mais. Inclusive, me arranje comida, Mara. Eu tenho um bife, tô. Serve. Fica esse bife aí. Temos obsidians. Meteoros estão caindo. Os ebruses... Oi. Achemos uma área boa pra fazer a casa. Pelo amor de Deus, antes que eles piorem. Talvez aqui. Faça, faça então. Eu acho que aqui é bom, hein? Eu acho que aqui é bom, hein? Eu acho que aqui é bom, hein? Mandei as obsidians pra você, Mara. Obrigada, Zelda. Vamos. Ok. A casa, a casa. Sai! A casa, a casa, a casa. Protege, homem. Protege, homem. Ai, ai. Protege! Tô tentando, tô tentando. Mara, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não morra. Vou. A casa tá sendo feita. Você tem que viver na casa. Tá tirando você, Mara. É sério, eu tô com raiva. Mata ele, caiu a caneta. Ih, morreu. Caiu a obsidia do meu lado, caiu, ai. Caiu, caiu o meteoro, Mara. Sai, esqueleto! Caiu o meteoro do meu lado, Eric. Ué, é isso. Meu Deus, eu tô igual um porco espinho. Caiu o meteoro do meu lado. Vamos, vamos, vamos. Só isso, será capaz de fazer o nosso primeiro. A gente tá na neve, né? Então, então tá frio. Tá frio? Tá frio, porque a gente tá na neve. Ok, ok, a gente precisa do telhado. Eu não tenho um bloco pra telhado. Precisa de telhado. Você tá fazendo a casa de aquecedor. Você tá fazendo a casa de aquecedor, Eric. Mara, tá bom, não precisa, vai. Deixa eu só resolver um negócio aqui. Eric, precisa de mais obsidia? Preciso! Meu Deus, vamos pegar então. Tô com dois de vida. Vai logo! Eu tô com três. Tô indo, tô indo. Ok, mais obsidia. Não vai ser obsidia, não. Vai ser obsidia, para. Não, não vai. É obsidia, eu tô pegando já. É muito difícil de quem pega obsidia. Eric, alô? Eric, Eric. Mara, nunca mais eu faço o telhado na sua casa. É a segunda vez. É a segunda vez, tá bom? Nunca mais, Mara. De verdade. O que rolou? O que rolou? Mara, eu tava fazendo um teto solar, Mara. Ah, não. Ó, o lado bom é que agora eu consigo botar o telhado, ó. Olha lá. Olha lá. Pronto, Eric, a casa tá pronta. Vamos embora. Tá pronta. Tá pronta. Mara, isso aí não é um telhado, Mara. Porque ali é porta. Eu não tenho porta, eu tenho madeira. Tem porta? Não tem porta? É, você tem? Eu não tenho madeira, Mara. Aqui, aqui, aqui. Não só tem uma madeira. Pega mais, pega mais. Pega ali, naquela árvore ali. Vai, Eric, pega. Tô indo, tô indo, tô indo. Vai, 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 Eric, vai, Eric. Fui, 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 fui. Cuidado com o mundo, sendo conversado com melhoros. Vai, 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 vai. Tô indo. Calma, calma. Vai, Eric. Rápido, rápido, rápido. Mas eu tô aqui já, Mara. Como não sei que eu vou amar rápido. Tô pegando, eu não tenho machado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tô pegando. Quanto você precisa? Quanto você precisa? Você deu as três, é o quatro. Os quatro. Mil cairão à minha esquerda. Dez mil cairão à minha direita. Ah, eu fui atingindo. Ah. Cadê você, Mara? Cadê você, Mara? Eu tô na minha casa. Eu não consigo enxergar, Mara. Eu tava tendo um meteoro de referência, mas agora tá cheio. Meu Deus, meu Deus. Ali, achei, achei. Tô indo. Corra, Eric. Um herói. As madeiras. Mara, buguei. Alô? Ok, ok. Tem meteoro caindo na casa. Vem, Eric. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Cai em mim. É logo. Tô no fogo. Tô queimando. Ok, ok. Ok, tá tudo bem. Tudo bem. A gente tá na casa. A casa tá viva. A casa tá viva. Mandei madeira aí no chão. Mandei madeira no chão. A casa tá viva, Eric. A casa tá viva. Ai, eu também tô vivo, Mara. E salvei sua vida. Nossa, eu tô com meia life. Calma. Eric, eu acho que a gente vai ter que viver nessa casa aqui mesmo. Você tem dois obsídios? Não tenho, Mara. Não, eu acho que a gente vai ter que viver dentro dessa casa mesmo, porque o mundo ali fora tá acabando. Peraí, coloquei uns blocos aqui. Estou chegando, Mara, do além. Eric, você sumiu por um momento e tem meteoros caindo lá fora. Eu acho que a nossa casa serviu, hein? Ela não tá sendo destruída. O mundo tá acabando. Meu PC tá destruído. Os meteoros continuam caindo lá fora. Eu não tô bem. Devo dizer que eu não tô bem. Mara, você não tá com frio não, Mara. Não tô com frio, você tá com frio? Eu tô com frio, Mara. Você não vai botar um aquecedor na casa. Eu posso tentar? Porque meu Minecraft tá todo travado. Eu acho que não. Meu Deus, caiu o metade em cima da casa! E a gente vive! É um psíquio, ó. E você morreu, você morreu. Eu tô viva, você morreu. Eu não morri. Você definitivamente morreu, mas eu tô viva. Então não se livrou a casa, Mara. Eu não me sinto com a vida. Você viu que eu tô viva, você morreu. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. A gente vai gostar desse seu like, que é muito importante para o canal. Muito obrigada, Claudeta, que tá aí. Espero ver vocês na próxima. Tchau!